Bom dia! Boa tarde! Boa noite, gente! Então, meu nome é Karina Padilha. Agora eu irei falar de livro. E o segundo livro que eu irei falar hoje é Com Amor Não Se Brinca, livro 2, de Mônica, o de Castro. E nós irei falar do capítulo 9, a chegada de Marta. E quem é Marta, Karina? A Palmeira estava na sala com ele falso. E aí vai e chega o... A cabeça está ruim. Tá, gente? O álbum. E aí, o álbum fala, a senhora Palmeira, a Marta, ela irá sair do... É o do internato, que ela já fez os 18 anos. E aí ela fala, mas já? E foi ontem que ela foi pra lá. E aí ele fala, não, a Dona Palmeira. E foi há 7 anos atrás. E aí ela fala o que eu sempre falo. Os anos hoje passa voando, né, Aldo? E aí ela vai e dá para ele a autorização dele ir lá no internato pegar a filha dele. E aí ela acha estranho, porque nessa época, as moças que eram do internato, elas acabavam os estudos e as moças que elas iam para o internato eram moças de classe. E porém, o Tuzo, ele era muito grato pelo trabalho do Naldo. E ele foi e pagou o colégio para a marca em forma de agradecimento. E aí as mulheres que nessa época, elas estudavam, era biquíssimas, eram meninas nobres. E meninas que elas estudavam mais para elas se casarem. E lá mesmo no internato, eles já arrumavam homens para essas meninas se casarem. E ela não queria ninguém e nem mesmo a freira. Olha só, nisso, ela escolhe ir outra vez para a fazenda. E aí, a hora que ela chega, a quem ela viu primeiro? Rodolfo. Tinha que ser Rodolfo, mas em crer aquilo. O de uma menina feia, ela se torna uma linda moça. Uma moça que nenhum ali pensava que ela iria, eu vou achar, o tornar. E aí, a hora que ele a vê, ele fica alegre, ele fica agalante. Ele vê que ela é uma moça linda. Ele fica interessado nela, ela por ele. E aí, o Aldo acha muito estranho. E o Aldo, como homem, ele não vê isso de bom tom. Que ele o sabe, que o Rodolfo não é brinquedo, não. E aí, ele vai e fala isso para a Anitta. A Anitta, que é mulher, sonhadora, romântica, esposa. E ela é que é o melhor para a Marcia e para a própria filha. Ela é ver o Rodolfo um ótimo partido. E mesmo o Aldo falando, os defeitos e as aventuras, o de Rodolfo, ela ainda enxerga como uma aventura, o de jovem. E ela, ela não enxerga o abuso com as escravas. E assim, aí, nessa parte que eu estava lendo, e eu, pensando e imaginando, a hora que era um branco, né, antigamente, eles, eles normalizavam a mulher que ela era escrava. Essas coisas eram o normal. Eles verem elas como um objeto. E não é normal isso. Isso não é normal. E pode ser em qualquer país, em qualquer etnia. Não é normal. E aí, a Marta, no outro dia, ela levanta e ela quer ir na fazenda grande. Ela vê quem? A Palmeira. E aí, ela vê a Tonha. Ah, o Tonha fica o super alegre. Nisso, ela vê outra vez o Rodolfo. O Rodolfo leva ela para ver a mãe dele. E aí, a mãe, que é a Palmeira, ela pesca tudo. E ela, ele não vê a Marta como uma mulher apropriada para o filho dela. Olha, a confusão que irá ser nos próximos capítulos. Porém, o Rodolfo, ele vê isso, é bom o Tom. É como se o Rodolfo o tivesse esquecido da Júlia. E ele não esqueceu da Júlia. E o Rodolfo, a hora que ele vê o Efeito Falso, ele pensa. A Marta, ela é simplesmente uma aventura. O Júlia, o Júlia, é uma ecoarquista e o meu orgulho. E aí, nós vamos ver amanhã no capítulo 10 que muitas coisas irão ocorrer e muitas coisas irão ser ditas. Espero que vocês adoraram a minha resenha de hoje. Muitos likes, se inscrevam no canal e curtem. E comentem se vocês estão adorando que eu esteja fazendo esse livro novamente. Beijos, tchau, tchau, corre voar.